. . Pessoal, boa noite. Nós vamos começar a revisão. Depois, a hora que a gente chegar lá nos diagnósticos de sequência, a gente vai dar uma pausa e se a gente tenta fazer aquele exercício de novo que vocês começaram lá no laboratório, ok? Ok? E aí a gente volta, a gente trabalha junto, vocês vão te ajudando aqui na revisão mesmo. Vamos fazer só uma breve lembrança aí, a gente falou sobre riscos, tá? Bom, a gente pode colocar os riscos em três categorias diferentes, tá? Que são os riscos relacionados ao projeto, ok? Que são os riscos relacionados ao produto, tá? Que são os riscos relacionados aos negócios. Bom, a gente vai fazer aqui uma diferença entre eles, né? Os riscos relacionados ao projeto estão relacionados à sua programação em si. O projeto em si, o andamento do projeto em si, ok? Os riscos relacionados ao produto, eles estão diretamente relacionados à qualidade do produto, ok? Qualidade, desempenho do software em si. E os riscos do negócio, tá? São os riscos relacionados ao tipo de negócio da empresa. Como vai mudar, como vai ser a partir do momento da implementação, da implantação, desculpa, do software em si. Ok? Aqui nenhuma dúvida? Vamos lá. Bom, dentre eles a gente pode destacar alguns, né? Como exemplo. Por exemplo. Contratividade pessoal. Ele é um risco relacionado a quê? Risco relacionado ao projeto. Por quê? Durante o desenvolvimento do projeto em si, Pode ser que saia um profissional que está ali dentro do projeto e tem ali, a gente pode perder prazo de entrega, ok? Ou mesmo afetar a qualidade também, depois final do projeto também. Mas, ele é um risco relacionado ao projeto. O risco relacionado ao negócio, por exemplo, são mudanças de tecnologia. Mudanças de tecnologia é um risco, né? Que tem projetos que são longos, tá? Extremamente longos. E quando você conclui, você vê que houve uma alteração de todo o panorama de TI, ok? E os riscos, por exemplo, de um produto são, por exemplo, o erro na escolha de algumas ferramentas case. Ok? Então, o que vocês precisam entender e verificar, porque isso pode ser uma questão de prova, né? Eu falar um risco específico de atraso na especificação. Ele é um risco do quê? O que vocês têm que entender é o que eles afetam. O que ele pode afetar? Ele pode afetar a qualidade do produto? Ele pode afetar a entrega do produto? Ele pode afetar o negócio da empresa? Você tem que fazer uma avaliação, ok? Então, para isso aqui, não existe decoreva, não existe... Não adianta você tentar ficar decorando isso, é entender. Onde ele seria afetado? E talvez, e talvez, né? Aqui a gente está citando exemplos, mas talvez lá na prova, o que acontece? Eu estou com a questão, não vou pedir para você dizer para mim que tipo de risco que é. Se é de projeto, produto ou negócio. Somente isso. Vou pedir para que você justifique. E na justificativa, que você me convence disso, ok? Me convence o tipo de risco, se ele pode afetar a determinada... Se ele está embarado em um desses três tipos de risco aqui. Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Alguma dúvida? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Bom... Bom... Quando a gente está falando de projeto, a gente tem primeiro que identificar que em qualquer projeto há risco. O que a gente vai fazer? A gente vai conseguir identificar todos eles? Dificilmente. O que a gente tem que fazer é tender a zero Fazer com que a gente não deixe nenhum risco Não risco para trás Ok? Bom Então a gente tem um projeto para se identificar riscos O primeiro para se trabalhar com risco O primeiro é a identificação A partir de um projeto, a partir de um levantamento de revisitos e tudo mais A partir de uma ideia, de um projeto, o que acontece? Eu tenho que começar a levantar os riscos Quais são eles? Ok? Quais riscos estão indo no meu projeto? O que pode acontecer? Tanto em termos de projeto, tanto em termos de negócio Ok? E verificar esses riscos Depois a gente fazer essa análise Que tipo de risco é ele? Ok? Depois a gente vai ter que fazer um planejamento de riscos O que seria isso? Para todo risco que eu tenho Para todo risco eu crio um plano de ação Não é? Uma coisa é você subir num avião Nesse tempo direto E saber que esse avião Ele Direto tem pano no motor E você Para você Corrigir, para você se resguardar desse risco O que você faz? Os paraquedas Isso Isso é Planejar o risco Isso é você criar uma situação Onde Se por acaso O motor do avião Parar de funcionar Eu tenho um plano de ação Isso não vai ser problema Vou ter pergas? Vou Mas Elas vão ser Intimizadas Ok? Até aqui Ótimo Depois eu tenho um monitoramento dos riscos Porque Vamos ver aqui A frente Que quando a gente Fala de um determinado risco Quando a gente tem Quando a gente está falando de risco A gente tem que Buscar Informações De qual é a probabilidade desse risco acontecer Para cada projeto Ela é diferente Então eu tenho riscos Por exemplo Que tem uma chance muito remota de acontecer E tenho riscos Que eles são Que tem uma chance grande De acontecer De viradona Ok? E para cada um Destes riscos O que eu tenho? Eu tenho Suas categorias Ou seja Eles podem ser insignificantes Caso eles venham a acontecer Isso não vai ser problema O problema dele é mínimo Eles podem ser toleráveis E eles podem ser sérios Ou catastróficos Um risco Que por exemplo Que tem uma chance muito baixa De acontecer Ele pode ser um risco Catastrófico Ok? Ou um risco Que tem muita chance de acontecer Também pode ser catastrófico Ou contrário Ou um risco ruim Com uma grande chance De viradona Pode ser insignificante Ou pode ser catastrófico Entre os que são De grande e de catastrófico Ok? Então o risco A gente tem Duas maneiras De se criar Uma Uma Um parâmetro Que é A chance de acontecer A chance de acontecer E o tipo de E no caso De acontecer O tipo de transtorno Que ele pode trazer O tipo de prejuízo Que ele pode trazer Ok? Lembrando Isso aqui Eu não gosto De decoreba Até por isso A minha primeira prova Foi De consulta De consulta Não se preocupe Se você tiver Que fazer Se Definir Se algum tipo De risco É catastrófico Baixo Alto Médio O que eu vou fazer? Eu vou trazer A tabela Para vocês E vocês vão saber Vocês vão se decorar Se é que tem Que ser insignificante Catastrófico Ok? Tolerável Só entender Tá? Tem alguns exemplos Aqui Isso é bom Que vocês Façam Uma leitura É Bastante Excesiva Aqui Não sei se entender Tá? Porque quando a gente Está falando de risco A gente está falando Desses tipos de risco Né? O primeiro é Isso é diferente A tecnologia Né? Por exemplo Escolha do banco de dados É Tico de transações Em banco de dados Que não era esperado De acontecer Que não era esperado De se ter no sistema E E E E Ele que devia ser implementado E o banco Não Não suportar isso Tem tipo de risco É De pessoal Ou da contratação De pessoal Ou Grande Quantidade de pessoal Organizacionais Refere-se a O custo do projeto em si Ok? De ferramentas São as ferramentas Que as ferramentas Para o desenvolvimento Do projeto Tá? Elas não Atenderem a demanda Ou a adequação Do projeto em si Tá? Riscos e requisitos Podem ser Podem ser alterados Durante o percurso Do desenvolvimento Requisitos Podem ser alterados Ou Talvez De requisitos Que não foram Identificados Por isso Levantamento de requisitos É algo que tem que ser Muito bem feito Ok? E Erros de estimativo É Por exemplo Uma das situações É que você Fazer uma estimativa E dentro dessa estimativa Você não verificar Alguns desses outros Riscos Por exemplo Todos esses outros Riscos Interferem diretamente Na estimativa Estimativa de entrega Do solo Ok? Alguma dúvida aqui Pessoal? Tranquilo? Aqui pessoal Só para seguir o exemplo Aqui Então eu tenho lá Problemas financeiras Organizacionais Forças Reduções Do orçamento Do projeto Isso aqui é regra? Isso aqui é regra? Para qualquer projeto? É assim? Não se de firmeza? É regra? Não Não Isso é um exemplo De um projeto específico Mas Geralmente Esses problemas financeiros Vão trazer riscos Catastróficos Concorda? Impossível Recutar pessoal Com as habilidades Adelidas para o projeto Isso aqui É regra? Alguma dessas Providades É regra? Não Algum desses Efeitos É regra? Não Não Mas geralmente São bem parecidos Ok? Ok? Bom Então Isso aqui é tipo De pergunta de prova Oi? Bom Então ali O que a gente estava fazendo? Na primeira tabela A gente estava Identificando riscos Ok? Qual era o risco? A gente estava então Categorizando esses riscos O que a gente estava falando? Qual que é a probabilidade De ele acontecer Para aquele projeto específico Aquilo é um exemplo Não é regra Ok? E Nós temos uma segunda fase A segunda fase O que nós fizemos? Nós categorizamos os riscos De sempre que tipo Que ele é E Mostramos a probabilidade De ele acontecer E o efeito Que ele pode trazer Depois Qual que é a terceira fase? Eu falei lá A terceira fase É a que O que ele pode fazer Com o Análise No negócio Não é que eu estava Isso Exatamente A gente criar um plano De contingência Desse risco A partir do risco Se ele acontecer Eu tenho que estar preparado Se o avião Meu Cair Eu tenho que estar Eu tenho que estar No mínimo De paraquedas Isso é um meio De evitar o risco Não é? Bom Até Fiz uma brincadeira Quando eu falei Desse Desse Capítulo em si Falei né Se você entra Num avião Você pergunta Pro Você pergunta Você pergunta Pro Piloto Se ele sabe Se ele sabe voar E se ele tem medo De voar Ele primeiro Tem que estar bem voado Segundo Ele tem Ele tem que ter medo De voar Porque você fala Não tem Eu não entro No avião Com ele Ele tem que ter medo De voar Porque se ele tem medo De voar Ele vai tomar Os cuidados Ele planejou A viagem Fez tudo Não é? Ótimo Então Então Nós temos O risco E aí Eu criei Um plano De contingência Desse risco Então Vamos pegar Um aqui Componentes Defeituosos Né? Então Caso Esse risco Venha acontecer Eu nem lembro Lá se coloquei Como baixo Meio atual Nem Um tipo De De dano Mas Substitua Componentes Potencialmente Defeituosos Componentes Comprados Tenham Confiabilidade Conhecido Então Esse é O método Um plano De contingência Alteração Dos resíduos Tá? Extrair Informações Que podem ser Construídas Para melhor Compacto De mudanças E desrescidas Para que se Inclusão De informações No projeto Pessoal Nada mais Isso Nada mais Que vai cair Na prova Do que vocês Tiverem um trabalho Se vocês tiverem Fazendo Vocês tiverem O que fazer Ok? E vocês Deram sorte Até porque Até porque Se eu Tivesse Respeitar A participação Dos trabalhos Com vocês A prova Ia ser Pro trabalho A prova Ia ser Pro trabalho Dê sorte Bom E dentro Desses estratégias Desse plano De contingência Que eu tenho Para os meus riscos Eu tenho Três Categorias Também Que são As preventivas De minimização E de contingência As preventivas As preventivas Elas tendem A ser É Métodos Trabalhar Com risco De uma maneira Que Se tem risco Você reduz Reduz Potencialmente A chance Desse risco Acontecer Ok? Então ela é preventiva Ou seja Eu crio planos Eu crio métodos Para que Esse risco Esse determinado risco Ele tenha Menos chance De virar Tona Eu tenho As estratégias De minimização Tá? Que significa Que significa Eu diminuir O impacto Do risco Por exemplo Eu tenho Um risco Que O impacto Dele Pode vir A ser Catastrófico O que Que eu faço? Eu crio Métodos Para que Esse risco Deixe de ser Catastrófico Para por exemplo Tolerá Ok? E tem De contingência Que é O risco Acontecer A partir De ele Acontecer Eu tenho Todo um plano Para que Isso não Afete O tratamento Do projeto Ou afete O mínimo Possível Tem uma dúvida aí Pessoal? Não? Ótimo Na verdade Se a gente fosse Fazer exercício A gente não Conseguiria Passar Toda A 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 Depois Vocês vão Fazer Um exercício Para mim Que a gente Vai fazer Se a gente Vai trabalhar Primeiro Vou deixar Se vocês Uns 10 minutos Aqui Tentando Fazer O exercício Só assim Depois a gente Resolve Aqui Todo mundo Ajudando Todo mundo Participando Que aí É no Do Diagrama CKC Ok? Vamos lá Depois lá No capítulo 7 A gente Viu Os levantamentos De requisitos Ok? São os requisitos De software São os requisitos De software E aí Eu vou perguntar Para vocês Para que vocês Particiquem Só um requisito Foi? O mínimo Que só O mínimo Que tem O mínimo Sim, sim Quase Quase lá Vamos lá Seriam os requisitos Básicos Que o software Tem que atender Básicos? É Aí você está falando De requisitos Aí você está falando De requisitos funcionais Passaram o interesse Do software Ótimo Passaram lá A gente está começando A formar uma ideia Outro vídeo A gente está começando A formar uma ideia A gente está começando A formar uma ideia Então Mariana A pessoa Repete muito melhor O mínimo Que os softwares Tem O mínimo Que os softwares Tem Tem Trigo Tá É A Maria Silva Falou que As características básicas As características básicas Vocês estão Com a quase A mesma ideia E depois O primo Falou O que é isso? Antes São as características Do só Bom Na verdade Requisitos Ele vem Antes do só Então A gente está falando São características Do só O requisito É antes O requisito Ele é Peça Fundamental Ou seja Ele é o santo grau Para o desenvolvimento Software Ou seja É você Conhecer Todos os objetivos Conhecer Toda a estrutura Que você quer Implementar No software Então assim Só que a gente não Confundir O requisito Ele vem antes Do software O requisito É a chave Mestre O santo grau Para a gente Desenvolver Software Com qualidade Que atenda Os objetivos Específicos De uma determinada De uma determinada Pessoa De uma determinada Empresa E assim Ok? Bom E aí a gente tem Três categorias também Que são Os requisitos De usuário Vamos lá Para que servem Os requisitos De usuário O que são requisitos De usuário Como é que é? Os requisitos Você quer entender O que são os requisitos Sistema Os requisitos Sistema São São peças Chaves Para o formato O software Ou seja Você levanta São informações Diferentes A implementação Dos objetivos Do software Em si Ok? São A partir do objetivo Você consegue Levantar requisitos Você consegue Levantar requisitos Com quem? Com o seu usuário Com os seus Futuros usuários Tá? Com as pessoas Que o sistema Está sendo substituído Com os Usuários Do software Atual Ok? Então são Peças Fundamentais Para que eu consiga atingir os objetivos do software. Você tem a ideia do software, depois você lança o objetivo do software, os objetivos gerais específicos do software, e a partir dos objetivos você tenta extrair requisitos. Para você atingir esse objetivo, você nada mais precisa que atingir primeiramente os requisitos. Tudo aquilo que é pedido pelo usuário, que é necessário para um bom funcionamento do sistema, é tudo aquilo que condiz com a qualidade do software, tudo o que o meu software depende para ter, qualidade, desempenho e tudo mais. Ótimo, agora eu pergunto, o que é requisito de usuário? Você tem que participar, gente? Você não lembra o que são requisitos de usuário? Vamos esquecer de especificar o projeto de software, vamos pensar requisito, de usuário e de sistema. requisitos que atendem o usuário? E isso aqui são requisitos que atendem o sistema? Estou fazendo uma pergunta. Não. Bom, o projeto de software, vocês têm que entender que o projeto não é, ele não serve somente para os desenvolvedores, ou só para os analistas, ou só para os engenheiros de software. O projeto serve para o usuário, o projeto serve para qualquer pessoa, com vários conhecimentos informáticos, consiga entender o funcionamento do software, aquilo do software, aos objetivos que ele atende e tudo mais. Quando eu falo de requisitos de usuário, eu trato os requisitos de uma forma mais geral. O usuário poderá acessar a internet, eu não estou resolvendo de alto. O usuário poderá acessar a internet. Ótimo, isso é requisito de usuário. Por quê? Porque você está... Isso, vocês concordam que o usuário entende? Se você falar isso para ele, ele entende. Você poderá acessar a internet. Ótimo. O requisito de sistema é você especificar, é o tipo de plugin que vai ser lá gravado, que vai ser instalado para esse tipo de acesso. O usuário entende isso? Na sua maioria das vezes? Ou ele precisa entender isso para acessar a internet? Não. O que a gente faz? O requisito de usuário, ele é um requisito mais geral. O uso tanto do usuário quanto do desenvolvedor e entende aquilo que é um objetivo do software. O requisito de sistema, ele vem aqui trabalhando o requisito de usuário com fundamentos de TI, de tecnologia mesmo. E aí ele vem tratando. Para isso, você precisa disso. Para isso, você precisa disso. Para isso. Ok? Então ele vem trazendo esses... Eu vou mostrar um exemplo aqui. Bom, vamos lá. Definição dos requisitos de usuário. Olha lá. Um. Um. O software deve crescer no ambiente e representar esses arquivos externos criados por outras ferramentas. Ótimo. Isso o usuário entende? Entende. Isso aqui é requisito de usuário. Veja. Definição dos requisitos de sistema. O que são requisitos de sistema? Eu estou trabalhando desde que coloquei 1.1, 1.2 e 1.3. Olha só. O usuário deve dispor de recursos para ele atender o tipo de arquivos externos. Cada tipo de arquivo externo pode ser uma ferramenta associada que pode ser aplicada a ele. Cada tipo de arquivo externo pode ser representado como ícone específico na tela do usuário. Veja que todos esses objetivos de sistema, eles se referem a quem? Exílio de usuário. Se você lança só para o exílio de usuário, se você lança só para o exílio de usuário para o seu projeto e entrega ele para uma empresa externa se envolver, ou entrega para o seu programador se envolver, ele sabe o método, a forma como você quer que seja desenvolvido isso? Não. E aí ele faz do jeito que ele tem que entender, ok? Mas você especifica isso. Para quem que serve o requisito de sistema, então? Para o sistema? Para o usuário. Hã? Para o usuário. O requisito de sistema serve para o usuário. Não. A leitura? A leitura dele? Não. Ele serve para o desenvolvedor. Serve para o analista, serve para o engenheiro de software. Mas ele é desenvolvido para a venda necessidade do usuário. Não. O software ele é desenvolvido para vender a necessidade do usuário. Isso. Ok? O requisito de... Ah, é. O requisito de usuário, ele tem por objetivo a deixar claro para o usuário o porquê do seu desenvolvimento. O que isso vai conter no sistema. Ok? O requisito de sistema, ele tende a oferecer informações ao desenvolvedor, ao analista, aos engenheiros de software. O que, como deve ser desenvolvido. Tudo isso aqui, todos esses requisitos de sistema, nada mais são do que uma especificação mais especializada do que isso aqui. Pode ser, se a gente terminar de entender, como é que tudo se refere a isso. Vamos fazer essa leitura de novo? Ó, o software deve oferecer um meio de representar esses arquivos externos criados por outras ferramentas. Ótimo. Entrego para você como desenvolvedor. Tá, mas como vai ser isso? Como vai funcionar isso? Eu posso fazer isso aqui de mil maneiras possíveis. Como vai funcionar? O usuário deve dispor de recursos para definir o tipo de arquivo. Ok? Cada tipo de arquivo externo pode ser uma ferramenta associada que pode ser aplicada a ele. Cada tipo de arquivo externo pode ser apresentado por um ícone específico na tela do usuário. Deve-se fornecer os recursos para o ícone que representa o arquivo externo a ser definido pelo usuário. Quando o usuário seleciona o ícone que representa o arquivo externo, o efeito dessa seleção é aplicar a ferramenta associada com o tipo de arquivo externo no arquivo representado pelo ícone selecionado. Quem faz isso aqui? O Windows Explorer. Concorda? E depois, a especificação do projeto de software é um detalhamento de todos os requisitos. Com base em que? Com base em fluxograma, diagrama de caso de uso, diagrama de sequência. Aí a gente está especificando o funcionamento mesmo. Aí aqui tem uma definição. Mas o que serve para o requisito de usuário? Olha lá para vocês verão. Gerente, gerente de clientes, usuários finais, engenheiros do cliente, gerente de fornecedor, arquiteto de sistema. E os requisitos de sistema? Usuários finais de sistema, engenheiro de cliente, arquiteto de sistema, desenvolvedor de software. Especificação do projeto. Engenheiro de cliente, arquiteto de sistema, desenvolvedor de software. Só, tem alguma dúvida quanto a isso? E aí? Não, né? Tá tranquilo o entendimento aqui até então? Rodrigo? Você que está pensativo aí? O que é o requisito? O que é o requisito? É o requisito que não tem a dúvida. Vamos lá. Esses requisitos, sejam eles do sistema, sejam eles do usuário, ele tem seu tipo. Que são os requisitos funcionais e requisitos não funcionais. Ok? Existe o domínio. E sempre parece que a gente tem que considerar. Então, requisitos funcionais. Requisitos funcionais. Já fiz uma pergunta que muitas vezes a cliente instala. Requisitos funcionais são mais importantes do que requisitos não funcionais? Sim. Não. Opa, vamos ter um debate aí. Não. Não. Por que não? Não. Não diz, cara. Não sei. Você falou sim. Você falou sim? Ah, tá. Você falou sim. Verdade. Você falou sim. O resto não. Por que sim? Por que sim? Lembrando. Lembrando. Os requisitos não funcionais são tão importantes como os requisitos funcionais. Alguma vez ficou na sala uma certa dupla quanto a, pelo menos isso foi falado para mim aqui, que os requisitos não funcionais não necessariamente deveriam ser implementados. Ou seja, se tem requisitos não devem, tudo bem. Não. Não. Os requisitos funcionais, eles são levantados, para ele há riscos, há os riscos e eles sim devem ser implementados se eles estão enquadrados por projetos. Ok? Então, os requisitos não funcionais são tão importantes como os requisitos funcionais. Com um agravante até. Quando a gente se esquece da implementação de um requisito que não é, é não funcional, ele afeta a qualidade do software como um todo. E ele é muito mais difícil de ser trabalhado posteriormente do que o requisito funcional. Geralmente, o requisito funcional, ele atende a um objetivo muito específico. Que, caso, tá? Isso também não é regra, mas caso eu não me identificar ele no mesmo meu projeto, pode ser que ele venha a ser fácil de ser inserido no projeto. Ok? Quando a gente está falando de requisito não funcional, a gente está falando do software como um todo. Por exemplo, posso ter definido lá que meu requisito não funcional é o quê? É o quê? É o desempenho. Desempenho é um requisito não funcional para o meu software específico. E aí? E aí? Eu não identifico esse requisito. Eu não identifico esse requisito, ou não implemento esse requisito. Isso vai afetar a qualidade do software como um todo. Concorda comigo? Quando eu estou falando daquele requisito lá atrás, tá? Vamos colocar ele como requisito funcional. Qual era o requisito? Que eu poderia acessar através do meu software e arquivos externos. Se ele é um requisito funcional, o quê que acontece se eu não implementar? É mais tranquilo eu adicionar ele ao meu sistema. Posterior, posteriormente, do que um requisito do tipo não funcional. Por exemplo, desempenho. Por quê? Desempenho, eu estou falando do software como um todo. Agora, aquele requisito específico era de um objetivo específico do software. Concorda? Consegue enxergar isso aí? Vamos lá. Então, a importância dos dois é a mesma. Ok? Bom, vou destacar essa frase, que é importante para a gente entender aqui, e depois os requisitos não funcionais. Requisitos funcionais para o sistema descrevem o quê? A funcionalidade é o serviço que se espera que o sistema fornece. Ou seja, ele atenta aos objetivos específicos do software. Ok? Vamos lá, vamos ver o que ele fala do requisito não funcional. A gente tem que abrir a coxilha errada. Abrir a coxilha desatualizada. Requisitos não funcionais. São restrições, ok? Sobre serviços, o quê? O que o software não deverá fazer, qual o que ele não deverá atender. Como, por exemplo, testar restrições de tempo, ou seja, que eu estou falando diretamente de desempenho. Restrições sobre o processo de desenvolvimento. Como os métodos, os formatos no qual ele vai ser desenvolvido. Padrões, entre outros. Ok? Aqui eu também posso estar falando, entre outros, aqui eu posso estar falando de segurança. Pode ser um requisito não funcional, como pode também ser funcional. Ok? O que eu tenho que identificar isso? Tenho que identificar isso dentro do meu projeto específico. Se é requisito funcional ou não funcional. Então, por exemplo, vamos falar assim, ó. O meu software não poderá ter acesso a não ser pessoas autorizadas. Acesso irrestriído para pessoas que não tenham a autorização. E estou dizendo que isso é um requisito não funcional. Que é incluído aqui, a segurança do sistema. Ok? Depois nós temos os requisitos de domínio, que se origina o domínio da aplicação do sistema e que se referem a características desse domínio. Eles podem ser funcionais ou não funcionais. Ou seja, eles participam diretamente do requisito não funcional ou do requisito funcional. Ok? Alguma dúvida, pessoal? Vamos fazer o exercício que eu havia passado? Que eu havia falado? Vamos. Não sei se vocês vão fazer para mim. Esse domínio tem o que que eu ia ver. Os domínios, ele representa as características do domínio do software em si. Quando eu estou falando de domínio de software. Buscar uma ideia aqui. Um browser. Um browser deve permitir acesso a qualquer que seja o aplicativo web. Qualquer que seja a página web que queira. Ok? Então, dentre isso, eu tenho ele como requisito funcional e como não funcional. Por quê? Para esse acesso, eu tenho que ter desempenho. Desempenho, para essa questão específica, ele é não funcional. Ok? Ele é não funcional. Ele tem que atingir, seja qualquer que seja o acesso. Ok? E tem o objetivo funcional. Que é a entrada do endereço. Que ele é funcional. Você tem que ter um campo para a entrada do endereço. Se você quer acessar, concorda? Onde você vai digitar o RL lá. Se é o objetivo funcional do software. Tem que haver aquilo. Ok? O requisito não funcional é o que se empenha. Então, o browser, ele tem que ter características para isso. O que que faz parte do domínio? Qualquer outro site. Que vai ser acessado nesse browser. Faz parte desse domínio. São categorias de outros softwares. São outros softwares que terão acesso ao meu domínio. Vamos resolver aqui? Vamos. Vamos. Vem times, né? Vem de vez, né? Vamos fazer. Vamos, quem? Calou o pode, foi su imageada. Táู mais, era justo mundo bom. Vamos lá, galera. Primeiro passo. Obrigado. O meu benefício é o que? O meu benefício é o meu computador. O que eu faço? Eu faço o cadastro. Eu posso... Eu posso efetivar esse cadastro ou não. Então eu efetivo aqui. Mas aí eu já tenho um retorno lá que eu já tenho o cadastro. Através, por exemplo, do CPF, por exemplo. Isso aí você tem que detalhar bastante o que você não entende. Porque se a gente colocasse que era o login e tal... Sim, sim, sim. Não, mas é o caso. Se eu não detalhar, fique em vontade. Então aqui a gente pode começar com o login, por exemplo. Mas a gente tenta dar um cadastro, tá? Se por acaso tiver um retorno, eu vou ter um retorno. Cadastro OK. Ou cadastro... Cadio OK. Ou então eu vou fazer... Já possui cadastro. Entendeu? Bom... Neste caso, já possui cadastro. O que eu vou fazer? Aí eu vou fazer o login. Login. Vou ter o retorno, então. Que eu estou no sistema. Qual o próximo passo? O que eu vou fazer aqui? Fazer matrícula. Matrícula. Ok? E aí tem duas situações. Pode ter vaca, pode não ter vaca. Nove atos. Ok? Ou então... Sete. Matrícula. Matrícula. Emissão de boleto. Emissão de boleto. Emissão de boleto. Ok? Na prova. Vou pedir o diagrama de sequência. Você pode estar preparado para isso. Vou pedir o diagrama de sequência. E aí... Não se preocupem com o diagrama também. Fazer ele. Não se preocupem com se tem uma coisa errada. Eu não vou zerar a questão inteira, não. Ok? Esse ou esse? Para esse caso específico, sim. A não ser que eu... Só que lá na prova eu vou explicar melhor. É... Vai ser só rematrícula, por exemplo. Então você não precisa fazer isso. Não precisa ser cadastro. Acorda comigo? Mas rematrícula é... Você está fazendo o negócio do negócio que a gente entenda, né? Você vai ter que pegar alguma coisa... Não. Um processo. Não. Só que algumas coisas, por exemplo. Tem coisas que vocês vão entender. Por exemplo. Eu vou falar assim, ó. É... Através de um sistema de... De rematrícula. De rematrícula. Desenvolve a consequência. Se é rematrícula, tem que ser cadastro. A gente vai ter o logístico. Não. Com certeza. Estou falando isso. Só que vai ter uma situação... Vai ter uma situação, sim. De bom. No caso, que acabou de dar consequência. É... Para... É... Cheque-in no aeroporto. Considerando que todos os usuários do aeroporto já estão cadastrados. Vocês têm. Entendeu? Mas se você está falando de algo específico, por exemplo. Cheque-in. Aí eu vou te dar até o... As entidades aqui. Eu vou ter as entidades. Não tem problema nenhum. Se for algo mais concluente que isso. Não é básica, porra. Por isso aqui não é. É que eu estou abrindo. Isso aqui não tem problema. Não tem problema nenhum. Não. Eu já pedi um pedido de três pedido de matriz. Não tem problema nenhum. Ah, não. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Por isso aqui? Eu já te digo que tá? Tchau, tchau.